TV Câmara Campinas Boa tarde a todos Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara que nos assistem neste momento e também a todos os telespectadores da região metropolitana de Campinas Declaro aberta a reunião da Frente Parlamentar em defesa e preservação da profissão do frentista no município de Campinas Neste momento eu gostaria de agradecer a participação e já convidar para compor a mesa aqui nesta reunião da Frente Parlamentar o nosso amigo Francisco Soares de Souza conhecido como seu Chico, presidente do Simpos Petro de Campinas por favor, seu Chico gostaria de convidar o senhor Luís Arraes presidente da Federação Paulista dos Frentistas Fê Pospetro e do sindicato da categoria de Osasco também representando também gostaria de convidar o meu nobre colega da Câmara Municipal de Campinas vereador atuante também em todos os sentidos o Paulo Búfalo do pessoal por favor gostaria de convidar o senhor Thelma Cardia presidenta do Simpos Petro de Guarulhos que também foi secretário do trabalho e também secretário da Secretaria da Mulher no município de Guarulhos, São Paulo obrigado Thelma Gostaria de convidar Joabe Valença de Oliveira presidente do Sindicato dos Frentistas de Verão Preto e Região queria convidar o Marcos Vitor do Sindicato de Piracicaba em princípio gostaria de falar algumas palavras para a introdução do assunto sobre esta frente parlamentar dos frentistas aqui na Câmara Municipal de Campinas gostaria de informar a todos aos telespectadores que esta frente parlamentar foi iniciada agora neste mandato do presidente José Carlos da Câmara Municipal foi um projeto de lei que ele apresentou e se tornou uma realidade aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas recentemente protocolei uma moção número 164-2021 que protesta contra a emenda aditiva do deputado Kim Kataguiri que anula os efeitos da lei número 9956-12-12-2000 de janeiro de 2000 que é uma medida provisória a qual proíbe o funcionamento de bombas de alto serviço nos postos de abastecimento de combustíveis o deputado Kim Kataguiri do Democrata de São Paulo alega que a medida tem o objetivo de diminuir o custo do combustível no Brasil entretanto os dados indicam que os frentistas não oneram o preço dos combustíveis os principais responsáveis pelos valores exacerbados são os impostos e a distribuição do produto além disso os sindicatos da categoria apontam que a população não tem conhecimento das medidas de segurança e nem o preparo necessário para o alto serviço no manuseio das bombas de combustíveis e por isso estarão expostos a acidentes e ao contato com substâncias cancerígenas se tal medida for aprovada colocará em risco o emprego de aproximadamente 2 mil frentistas só na cidade de Campinas 2 mil frentistas só na cidade de Campinas isso corresponde a 2 mil famílias senhoras e senhores 5 mil frentistas 5 mil frentistas na região metropolitana de Campinas correspondente também a 5 mil famílias que estarão desempregadas na nossa região metropolitana de Campinas complementando nessa sequência no estado de São Paulo no estado de São Paulo 100 mil frentistas 100 mil famílias que estarão sem emprego que estarão precisando de trabalho e para completar no Brasil no Brasil meio milhão de frentistas desempregados 500 mil 500 mil frentistas no Brasil que perderão sua função num contexto em que o índice de desemprego já é alarmante por isso tal classe trabalhadora não pode simplesmente ser extinta portanto diante do risco dos empregos conforme foi citado agora mais de 500 mil trabalhadores brasileiros serão extinta a profissão de frentista no país senti a necessidade de criar essa frente parlamentar em defesa da preservação da profissão do frentista no município de Campinas mas também vale ressaltar que essa briga com todos esses sindicatos aqui presentes também com meu nobre colega Paulo Búfalo um vereador atuante também que está preocupado com essa questão foi criada essa frente parlamentar em defesa e preservação da profissão do frentista no município de Campinas essa frente parlamentar tem como objetivo somar esforço a todos os movimentos já existentes para acompanhar a legislação e as políticas públicas discutir e propor ações de defesa e de preservação da profissão de frentista no município de Campinas e também na região metropolitana e no estado de São Paulo além de realizar estudos para o aprimoramento da legislação municipal de modo a preservar a profissão elaborar proposituras ou sugeri-las ao chefe do executivo quando de competência desse que visem a proteção defesa e melhorias para a classe de trabalhadores que trata esta frente parlamentar e ainda realizar seminários debates e audiências como esta que tratem de temas importantes para a categoria esse foi o relato por parte deste vereador mas hoje nós temos o privilégio aqui de estar presente vários sindicatos o Luiz Arraes também como presidente do Simpos Petro representando a federação e mostrando a preocupação no todo o estado de São Paulo neste momento então gostaria de abrir a palavra ao meu nobre colega Paulo Búfalo para dar continuidade nessa fala e depois em seguida eu queria abrir a fala para o Luiz Arraes que é o presidente da federação ok Paulo? Bem boa tarde a todos todas e todos aqui presentes representantes da categoria aqui dos frentistas os frentistas trabalhadores trabalhadoras também do sindicato aproveitar e já cumprimentar aqui a mesa além do vereador Permínio Monteiro daqui a pouco faço referência ao trabalho dele também o Luiz Arraes presidente da federação dos frentistas do estado de São Paulo do sindicato dos frentistas de Osasco até uma cardia presidenta do sindicato dos frentistas de Guarulhos e região o Marcos Vitor de Oliveira presidente do sindicato dos frentistas Piracicaba o Joab Valença de Oliveira presidente do sindicato dos frentistas Ribeirão Preto e o Francisco Soares de Souza presidente aqui do Simpos Petro Campinas né fazer uma referência aqui breve ao ao presidente dessa mesa e da proponente da Frente Parlamentar que teve essa importante iniciativa como ele próprio falou a Frente Parlamentar é um instrumento novo aqui da casa nós votamos esse projeto esse ano e tem a finalidade de poder em determinada temática nesse caso aqui dos frentistas do trabalho dos frentistas enfim da atuação poder aprofundar os vários aspectos aí da atuação desse trabalhador trabalhadora e tanto no sentido de fundamentar a política pública os projetos né como também das lutas que vocês tragam então importante iniciativa do vereador Permínio fui autor de uma moção de conteúdo muito semelhante a dele repudiando aí essa ação do parlamentar do deputado federal Kim Cataguirre né não só pelo impacto do ponto de vista da extinção desse desses profissionais da função da atividade desses profissionais o equívoco no que diz respeito aí a questão do custo do combustível isso na verdade além do impacto direto nesse trabalhador trabalhadora cria uma cortina de fumaça nos verdadeiros custos do combustível nos motivos que levaram a essa elevação astronômica do valor do combustível no país né então nós por isso também nós precisamos combater medidas como essa porque distorce a realidade totalmente então presidente se me permite eu quero destacar aqui uma luta que nós já tivemos aqui na verdade foi a luta que nos aproximou inclusive numa relação aqui de amizade tal com com o Chico com os meninos aqui do sindicato de Campinas que lá ainda em meados dos anos 2000 foi 2002 acho que o projeto que nós propusemos a gente vinha no enfrentamento aqui na cidade que começou ali pelo a maior que dava o maior símbolo disso era a exploração da venda de combustível pelo Carrefour e tem vários aspectos que distorcia essa relação comercial ele usava das questões do benefício da antecipação de pagamento de impostos para poder descontar no combustível portanto tinha preços melhores mas o que dizia a respeito a relação do trabalho ele burlava a legislação trabalhista e todas as conquistas que essa categoria ao longo da história teve porque fazia circular lá na bomba o trabalhador o expositor o caixa enfim fazia um rodízio entre os trabalhadores de gente que não tinha comerciários que é verdade que a gente defende que eles tem os direitos mas não tinham direitos que vocês tinham conquistado então fragilizava demais isso e de lá para cá quando eu estudei essa matéria a época a gente passou a olhar com mais cuidado isso então essa frente parlamentar já vou deixar como sugestão vereador Permino que nesse momento nós temos uma pauta muito específica mas assim como vossa excelência relatou há outras pautas aqui que nós podemos avançar inclusive trazendo aqui especialistas que estudam a questão das contaminações e da proteção dos trabalhadores trabalhadores frentistas o que diz respeito a própria precarização desse trabalho que é uma categoria que nós estamos aqui discutindo uma categoria específica mas que está sob esses ataques de retiradas de direitos enfim e acho que tudo isso nós podemos aprofundar através dessa comissão ou melhor dessa frente parlamentar que vossa excelência propôs e finalizo dizendo que toda contribuição que o sindicato os sindicatos e a federação trouxer vai poder fortalecer essa essa o trabalho dessa frente parlamentar inclusive as sugestões que dizem respeito aonde tem acontecido pesquisas tal que possam dar fundamento a essa pauta da defesa do trabalhador e trabalhadora frentista e aí finalizando pode contar com o nosso mandato aqui na casa e na atuação nesse tema junto com o vereador Permínio aqui nessa frente parlamentar tá bom obrigado e um bom trabalho para a nossa frente obrigado pela presença de todos e todas Obrigado vereador Paulo Búfalo vereador atuante aqui também na nossa cidade preocupado com essa questão aí dos direitos do trabalhador dos trabalhadores das trabalhadoras e é muito importante a sua ideia da gente avançar nessas questões aí não só da defesa do trabalho mas outras situações que são pertinentes à profissão O vereador só me permita só para concluir o Chico lembrou aqui eu acho que eu não concluí só o seguinte que a época a gente pensou uma legislação muito simples aqui mas que acabou servindo para outros locais que foi separar o CNPJ a necessidade de ter um CNPJ próprio né e aí acabou que prosperou aí no país pelo menos essa essa frente nós conseguimos fazer né a partir de uma legislação municipal e isso foi interessante muito bom Paulo Bufo realmente é interessante isso e a nossa função é essa como legislador defender em todos os sentidos a questão da profissão dos trabalhadores das trabalhadoras e vamos aproveitar o nosso poder legislativo onde a gente tem essa ferramenta na mão em poder ajudar esses profissionais e vale salientar aqui né parabenizar também todas as mulheres que são deste ramo como frentista onde segundo o Luiz Arrais é de 20 a 25% de mulheres que fazem parte dessa categoria então aqui o meu meu respeito o meu carinho e parabéns para vocês trabalhadoras também como frentista neste ramo aqui onde estamos defendendo o trabalho de vocês bom gostaria também da continuidade e pedir a Luiz Arrais a sua palavra a sua contribuição aqui nesta frente parlamentar uma pessoa conhecedora de todos os problemas e sabe muito bem o que está acontecendo o que poderá acontecer e quais são as consequências de tudo isso diante dessa situação desse deputado federal que no meu ponto de vista ele foi infeliz nessa propositura dele deve ter alguns interesses aí por trás disso mas durante essa trajetória a gente vai buscar todas essas dúvidas aqui queria também cumprimentar aqui o ex-vereador sempre-vereador Batoré de Santa Bárbara obrigado pela presença onde também onde também foi frentista é isso Batoré parabéns aí também obrigado 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 pela presença Batoré então abra a palavra a palavra para o Luiz Arrais presidente da Federação Paulista dos Frentistas boa tarde a todas e a todos cumprimentar a mesa aqui aos nobres vereadores e já aproveitar a parabenizar pela iniciativa dessa frente e a gente fica muito contente quando a gente escuta na fala do vereador a demonstração de que ele tem um bom conhecimento da nossa categoria do que a nossa categoria já passou dos enfrentamentos que já fizemos cumprimentar o meu companheiro Chico o Francisco Soares Souza o nosso Chico dos Frentistas companheiro Joab a companheira Thelma do companheiro Marcos Vito e chegou agora mais três companheiros ali do sindicato do nosso sindicato mãe o sindicato de São Paulo que é o sindicato da capital o Barbosa o Valter e o João a presença aqui bom senhoras e senhores também aos telespectadores a gente gostaria de comentar que estão nos vendo nesse momento inicialmente a gente vai fazer um pequeno histórico essa situação de querer substituir os fretistas não é substituir o fretista pela máquina é tirar o fretista e colocar o usuário para fazer o trabalho que o fretista faz então a gente precisa dizer que nós não somos contra a tecnologia os avanços tecnológicos desde que os avanços tecnológicos e a tecnologia venham para incluir para melhorar a vida das pessoas agora o que que traz de avanço de melhoria tirar o fretista do posto de gasolina não traz absolutamente nada a única alegação que esse deputado fala é que poderia baixar o preço do combustível ora o fretista representa em torno de 1.72 75% do preço da gasolina isso nós temos agora com um estudo do Dias mandamos fazer agora geralmente a gente sabia que era em torno de 1.7 2% no máximo representa a folha de pagamento do fretista no preço da gasolina então não traz nenhum tipo de benefício vai diminuir o tempo do abastecimento não vai pelo contrário vai aumentar o risco de acidentes com incêndio com explosão com muita falta de prática do usuário de manusear vai aumentar o risco de sequestro assalto então não traz absolutamente nenhum benefício por isso que nós somos totalmente contrários a essa medida essa emenda do deputado Kataguiri que ao meu ver ele está a serviço dos grandes grupos porque se isso fosse aprovado ele criaria no país um dos maiores monopólios da história do país porque ele ia entregar toda a revenda de combustível do país aos grandes grupos internacionais inclusive os chineses estão aí a boca aberta para pegar esse mercado eu estive numa reunião no Chile vereador Permínio nós tivemos uma reunião no Chile representando o Brasil na Uniamérica que é uma entidade internacional de representação classista e lá um grande empresário do Chile talvez o maior empresário do Chile estava prontinho para vir para o Brasil com a ideia de instalar entre Rio e São Paulo mil postos de gasolina ele só não veio porque tinha que ter o trabalhador se não tivesse se ele pudesse implantar o céu ele teria vindo então cria um monopólio que no final das contas quem vai pagar é a sociedade porque em vez de diminuir o preço vai aumentar o preço do combustível poucos exemplos rapidinho as tarifas dos bancos com a extinção praticamente de 70% da categoria dos bancários diminuiu as tarifas dos bancos aonde tirou o cobrador de ônibus diminuiu a tarifa do ônibus não é verdade que isso diminui pelo contrário é passar para a ganância dos grandes grupos lucrarem com essas medidas então esse deputado só pode estar a serviço dos grandes grupos porque o preço do combustível está em outros patamares o preço do combustível está na alta carga tributária com essa política de atrelado ao dólar para satisfazer a ganância dos investidores da Petrobras que não sabem nem onde fica o Brasil estão lá na Bolsa de Nova Iorque na Bolsa de Chicago na Bolsa de Tóquio investindo nas ações da Petrobras e obrigando o governo brasileiro para dar lucro a eles é só isso que faz o preço do combustível e nós temos que fazer aqui uma defesa também da revenda porque os revendedores de combustível os donos de postos não estão tendo lucro não muitas vezes quando o usuário vai no posto de gasolina e vai pôr o seu combustível lá xinga o fretista que a gasolina está caro xinga o dono do posto e esses dois são os dois primos pobres do setor porque o lucro está daí para trás é o monopólio da distribuidora é a alta carga tributária é a política da Petrobras para encher os bolsos desses investidores internacionais é isso que faz o preço da gasolina nós precisamos fazer com que as coisas que favoreçam nós sejam nacionalizadas que o Brasil mantenha o básico é inadmissível nós ver trabalhador em fila do osso aquele osso que era descartado nos açougos que hoje está sendo vendido nem isso até isso o trabalhador ainda tem que comprar você viu lá quatro reais o quilo do osso para que o trabalhador coma sopa de osso isso no maior produtor de carne do mundo que é o estado do Mato Grosso no supermercado quando sai a caçamba com lixo nós ver brasileiros nisso é triste ver brasileiros numa situação dessa então nós brasileiros precisamos combater isso e para nós combater isso nós precisamos saber como fazer esse deputado que apresentou essa emenda nós temos que até apelo para os telespectadores para a sociedade encher a caixa postal dele o e-mail dele as redes sociais dele de reprovação dizer para ele que ele está lá para representar o povo não os grandes grupos internacionais então é isso que nós gostaríamos o frentista no nosso frentista nós trabalhamos nós somos um agente social a importância do frentista para uma cidade é muito grande quando um um visitante ou um turista chega na nossa cidade que ele quer saber de um restaurante ele procura um frentista que ele quer saber de um hotel ele procura um frentista um bar o frentista tem todas essas informações e passa para os visitantes para os turistas então nós somos importantes quando o usuário para o carro para abastecer o frentista verifica o fluido de freio se as palhetas estão boas se a água do radiador está no nível certo se os pneus calibram os pneus ele é um agente para aquilo ele não é só um abastecedor de carro ele é um prestador de serviço e para isso que a gente tem essa disposição de estar sempre desde os anos do final da década de 90 até hoje nós não tivemos sossego é o pessoal querendo implantar isso e a gente em cima ontem mesmo nós tivemos em Brasília na câmara dos deputados que dizem que é a casa do povo para você entrar lá é a maior dificuldade do mundo você não consegue passar de um anexo para outro você tem que tem que ter um deputado para lhe passar um QR Code você fazer um cadastro para ir de um para outro você não consegue visitar você não consegue pressionar os deputados lá dentro porque você não consegue entrar não tem acesso à população na câmara dos deputados eles são uma espécie de blindagem então isso é a gente lamenta muito nós tivemos muita dificuldade mas estamos toda semana visitando os deputados seja lá na base dele na cidade dele no estado dele ou seja em Brasília ontem nós tivemos com o líder do MDB nós tivemos com vários deputados lá em Brasília conversando e para dizer para eles que não é só que essa medida é inoportuna ela é mal é cruel é uma medida que só traz desemprego e nós temos exemplo mais aqui pertinho quem não lembra quando os cortadores de cano foram substituídos pelas macas alguém fizeram a estatística de quantos companheiros daquele viraram andarilhos moradores de rua ninguém faz essa pergunta ninguém faz essa estatística sabe por quê porque o que eles querem é lucro lucro e lucro eles não estão preocupados quando você acha que quantos deputados lá na câmara dos deputados quantos senadores estão preocupados com o pessoal que está com o doce no mínimo ou no máximo eles fazem um teatro mas no fundo ninguém se preocupa com isso eles estão se preocupando é com o seu próprio bem-estar com a sua família porque os filhos deles podem estudar na Suíça podem ir para o Canadá para a Europa e os nossos tem que ficar aqui então nós temos que reagir a sociedade tem que dar um rumo o rumo que nós queremos para o Brasil um rumo que inclua que inclua eu não quero morar no país mais rico do mundo com o povo passando fome eu quero morar num país que o povo seja feliz tenha o que comer então por enquanto eu paro por aqui e estou à disposição para qualquer esclarecimento qualquer pergunta sobre a nossa categoria somos 500 mil trabalhadores e trabalhadoras no país desses 500 mil 25% são mulheres que são arrimas de família e a gente sabe ficar desempregado num país com 15 milhões de desempregados mais 6, 7, 8 milhões de desalentados não é mole você chegar em casa e não ter o que comer obrigado Luiz Arraes você deu aqui uma excelente fala e mostrou a realidade dos profissionais frentistas do nosso país fico feliz de saber que tem um presidente de federação que luta pela sua classe trabalhadora que está ali batendo na porta dos deputados mas como você disse infelizmente é uma blindagem é mais blindado do que carro forte mas aqui em Campinas graças a Deus a Câmara Municipal de Campinas é a casa do povo aqui é onde a gente pode atender a população estamos de porta aberta não é Paulo abrindo aqui a casa para esses debates importantes para a gente defender essa classe trabalhador dando continuidade aí das falas eu gostaria de eu gostaria de agradecer e contar com a presença aqui na mesa o senhor João Batista Gomes Pessoa representando o presidente do sindicato dos frentistas de São Paulo onde ele está aqui como representando Rivaldo Moraes da Silva por gentileza agora eu gostaria de dar continuidade nas nossas falas e abrir o espaço para Thelma Cardia que é a presidenta do Simpos Petro de Guarulhos Boa tarde nobres vereadores primeiro eu quero agradecer bastante a Deus por esse discernimento desses vereadores dessa frente parlamentar em defesa do emprego que aqui em Campinas se instalou isso é muito importante vereadores muito importante porque às vezes a população ela desconhece a categoria ela desconhece como que está realmente o trabalho no nosso país na cidade de Campinas então isso é muito importante essa abertura para que a gente possa realmente estar discutindo todos esses problemas que está nos aflingindo aflingindo a todos os brasileiros então assim Paulo muito obrigada por vocês ter realmente essa frente importantíssima quero também em nome do Arras cumprimentar todos os nossos companheiros e companheiras frentistas e dizer assim a importância do trabalhador frentista e da trabalhadora eu vou falar um pouco das mulheres que trabalham em postos de gasolina as nossas dificuldades o que nós enfrentamos dia a dia para poder levar o pão sagrado para a nossa casa porque nós enfrentamos assédio assédio sexual assédio moral dentro do posto de gasolina e muitas vezes nós engolimos sapo porque nós precisamos daquele emprego aí vem um deputado que não tem nenhum apreço pelo trabalhador e coloca uma emenda desta natureza para liquidar de vez a categoria de trabalhadores de imposto de gasolina ele não deve ter consciência que no nosso país nós temos mais de 14 milhões de desempregados nós vemos as mulheres da dona de casa indo lá no mercado municipal pegando resto de frango para poder dar para os seus filhos porque não tem emprego e ele quer desempregar mais de 500 mil pai e mãe de família então nosso desagravo é muito grande e nosso apelo é maior ainda para que a população saiba o que realmente esses deputados têm feito lá nós temos que acompanhar o que eles têm feito para terminar com os trabalhadores não é só trabalhadores frentistas começaram com os cobradores começaram com os funcionários de banco dizendo que ia diminuir taxa dizendo que ia diminuir a passagem de ônibus muito pelo contrário ficou deficitário os passageiros realmente tem problemas gravíssimos os ônibus quebrados e os bancos as dificuldades que nós encontramos nos bancos então esta de dizer que os trabalhadores imposto de gasolina o real motivo que aumenta a gasolina seria os trabalhadores isso é uma mentira é um engano muito grande um deputado que o pai dele tem uma empresa e que ele tem várias ações trabalhistas de trabalhadores o que nós podemos pensar disso o que nós podemos pensar de um deputado que é realmente um vândalo porque ele é um vândalo ele ganhou essas últimas eleições em cima da incapacidade de pensar de pensamento e sim de agressividade foi desta forma que ele ganhou essas eleições agredindo outros que estavam concorrendo também e não é dessa forma que a gente faz eu falo que o trabalhador frentista e a trabalhadora frentista ela tem um papel importantíssimo porque ela atende desde o faxineiro ao presidente da república todas as pessoas que chegam eles são bem atendidos os trabalhadores todo dia mesmo que ele saindo de casa tendo problema na casa dele ele recebe os consumidores com sorriso com apreço porque é desta forma que nós brasileiros nós somos nós somos desta maneira nós gostamos de gente nós não gostamos de máquina nós queremos falar com gente não queremos falar com máquina eu tive eu fui até os Estados Unidos para mim saber como é que funcionava essas bombas de autoatendimento nós chegamos lá alugamos um carro uma chuva tremenda tremenda nosso 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 carro nós fomos abastecer tomamos uma chuva porque nosso cartão não passava nós tivemos que ir do outro lado para poder pagar primeiro o combustível para poder voltar lá e abastecer então os nossos pneus precisavam ser calibrados nós tínhamos que comprar um calibrador e é diferente dos atendimentos que nós temos no posto em vez desses deputados ficar fazendo esse tipo de coisa porque que não faz um projeto de para os trabalhadores frentistas trabalhador frentista nota 10 aquele que é um agente cultural porque ele conhece a sua cidade ele pode ajudar muito o município que ele trabalha ele pode ajudar demais porque ele sabe aonde tem o melhor restaurante ele sabe onde é as ruas então faça um projeto para que realmente esses nossos trabalhadores sejam reconhecidos também nessa área porque eles dão informação gratuitamente e porque não fazer um projeto de agente cultural para os nossos trabalhadores valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras frentistas não tirar o emprego deles então assim eu quero realmente falar com a população encha a caixa desses deputados fala para eles que eles não podem fazer isso com mais de dois mil famílias porque se nós pegarmos quinhentos quinhentos mil empregos e se cada um desses tiver quatro pessoas na sua família que são sustentados com esse salário com esses benefícios que a duras penas foram conquistadas pelo movimento sindical são mais de dois milhões de pessoas que realmente vão para debaixo da ponte já no baço que nós temos aí basta aí qualquer ponte para você ver eles não são bandidos eles não tem onde morar eles estão desempregados então nós precisamos cuidar disso não cuidar de ter mais desemprego no nosso país não é desta forma que o Brasil vai ter desenvolvimento não é desta maneira você colocando as pessoas debaixo da ponte colocando aquelas mulheres é só vocês abrem a televisão que vocês vão ver um dia eu desafio todo mundo vamos lá no mercado municipal para ver aquelas mulheres pegando aquele resto de frango resto de comida que são jogados lá e tem hora para você pegar você tem hora para você pegar para alimentar seus filhos na sua casa porque a família está desempregada a família está sem esperança e nós não podemos tirar a esperança dos trabalhadores de imposto de gasolina nós temos que lutar e até o último momento nós vamos lutar porque o nosso país ele tem que desenvolver não desempregar então nós precisamos ter esta bandeira de luta eu conclamo toda a população de Guarulhos de Campinas desculpa que eu sou de Guarulhos para que a gente possa se unir se unir contra essas mazelas que esses deputados estão fazendo todas essas mazelas nós precisamos estar na frente porque se eles estão lá porque um dia nós votamos nele nós confiamos neles nós demos uma procuração para eles mas não para desempregar para desenvolver o nosso país mas não dessa maneira então eu termino aqui a minha fala conclamando a população que eixa as caixas desses deputados e diga para eles não ao desemprego não ao desemprego porque nós não podemos mais ver mães de família na situação que nós estamos vendo as mães de família choram porque o marido está desempregado ela está desempregada os filhos pedem as coisas elas não têm o que dar e nós estamos num país que está numa miserabilidade terrível e esse deputado ele tem uma família rica ele tem aonde comer ele tem aonde passar seus finais de semana e nossos trabalhadores nossos trabalhadores eles não têm eles não têm realmente direito a nada e a Constituição Federal diz o seguinte que nós somos todos iguais será que somos mesmo? Será que somos? Temos que tratar realmente os iguais com os desiguais dessa maneira? Então assim eu termino a minha fala e agradecendo a Deus que dê discernimento discernimento e sabedoria e inteligência para que a gente possa tocar esse país de uma maneira de sabedoria não da forma que eles estão fazendo então eu termino aqui e com muito agradecimento nobres vereadores muito obrigada parabéns Thelma você falou muito bem além de presidenta do Simples Petro representando todas as mulheres trabalhadoras do nosso país eu dou meus parabéns aqui pela sua fala orgulhoso da sua fala parabéns dando continuidade na nossa na nossa frente parlamentar em defesa da preservação da profissão do frentista gostaria de convidar para falar também representando como presidente do sindicato dos frentistas de Ribeirão Preto e região o senhor Joab Valença de Oliveira por favor Joab boa tarde boa tarde a todos boa tarde senhores vereadores o nosso presidente do sindicato nós já estamos acostumados já a usar esse tipo de luta mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte eu acho que esse deputado ele não tem conhecimento nenhum porque já existe dentro da nossa dentro aqui do Brasil Brasil certo todos os nossos sindicatos representantes existe uma lei municipais existe leis estaduais certo e leis federais ele ele usou de mal intenção a colocar uma lei dessa certo desmobilizando tudo isso aí certo e desempregando a nossa a nossa categoria vão deixar se isso ocorrer e nós deixar que nós não vamos de forma alguma certo deixar isso acontecer certo nós vamos de gabinete em gabinete certo mostrar para os nossos deputados os nossos senadores certo o que é uma categoria de frentista organizada certo hoje você chega como é que você vai vai aceitar certo a sua esposa certo a qualquer senhora chegar no posto de gasolina e abastecer combustível sem nenhum nenhum tipo de treinamento nem nada não é assim que se funcionam as coisas certo não é assim então a gente senhor vereador a gente tem que lutar certo e não deixar que isso aconteça fazer essa moção certo e mostrar certo para todos os deputados e todos os senadores certo que não pode mobilizar isso aí que não pode deixar uma categoria inteira desempregada olha olha que são mais de 300 mil trabalhadores certo que vão ficar desempregados e na situação que se encontra o nosso país olha o que que é isso nem aqui na 25 não tem condição de desambulante vender as coisas agora nós vamos desempregar o nosso trabalhador para sair vendendo pirulito na rua isso não podemos deixar de jeito nenhum então esse é o meu meu afeto meu manifesto certo e a gente não vamos parar certo nós vamos nem que seja precisa a gente fazer uma emoção e ficar lá em Brasília o mês inteiro e se for preciso o ano inteiro de ficar de gabinete e gabinetes né falando para os nossos deputados e os nossos senadores é isso aí que eu queria falar muito bem dando continuidade vamos agora abrir a fala para o senhor Francisco Soares de Souza que é o presidente do Simpos Petro de Campinas e região né senhor perfeito Campinas e região nosso grande amigo senhor Chico por gentileza do Simpos Petro companheiros boa tarde boa tarde os companheiros companheiras representante aqui da nossa categoria boa tarde presidente vereador Permina boa tarde meu amigo Paulo vereador boa tarde e boa tarde a todos e a todas que nos que nos vê nesse momento pela TV Câmara Campina é uma cidade diferente Campina é uma cidade diferente Campina é uma cidade a cidade das Andorim uma cidade progressista uma cidade com desenvolvimento uma cidade que luta e desenvolve dentro dos parâmetros legais e a gente se orgulha eu pelo menos tenho um orgulho enorme de viver nessa cidade e morar nessa cidade e agradecer a todos os parlamentares dessa casa de leis a todos os vereadores sim exceção agradecer a todos os vereadores que tem o seu mandato nessa casa de leis porque todos os vereadores estão solidários com a luta dos fritistas solidários na nossa luta na nossa peregrinação que nós temos feito pelo Brasil inteiro em nome da Federação Nacional em nome da Federação Estadual nós deixamos aqui a nossa gratidão por esses 33 vereadores que estão solidários com a nossa luta também nos orgulha porque todos os representantes da cidade de Campina na Câmara Federal estão solidários com a nossa luta e temos orgulho também que o poder municipal as autoridades constituídas na cidade estão também solidários com a nossa luta então é um orgulho para nós conforme já foi dito aqui pelo Paulo essa esse parlamento essa casa de lei sempre está na frente da luta dos trabalhadores na época em 2000 contra alguns ocorrência que acontecia em algumas redes esta casa de lei se manifestou e nós aprovamos que cada posto em hipermercado de supermercado tivesse um CNPJ diferenciado para que ali se reivindicasse os direitos sagrados dos trabalhadores também em 96 meu amigo Perimena e Paulo saiu daqui a lei que proíbe a automatização imposto de serviço e combustível que foi aprovado quatro anos depois em 2000 proibindo toda a automatização porque os trabalhadores e posto de gasolina tem direito ao seu emprego saiu desta casa de leis esse pequeno projeto municipal depois foi aprovado pelo governo do estado e depois sacionado em Brasília pelo então FHC e com toda a bancada dos trabalhadores juntos então a gente se orgulha da cidade se orgulha dos nossos parlamentares e dos nossos representantes esta cidade é uma cidade que a gente tem orgulho em dizer Campina é uma cidade que se desenvolve e luta pelos trabalhadores é claro e evidente que todas as dificuldades passam mas essas dificuldades vão ficando e nós vamos caminhando mas meu nobre presidente meu nobre vereador no Brasil nós temos 45 mil pequenas e médias e grandes empresas envolve 500 mil trabalhadores diretamente funcionários desses postos repetindo no Brasil nós temos mais de 45 mil pequenas e médias e grandes empresas e temos mais de 500 mil trabalhadores que trabalham diretamente indiretamente sobrevivem dos postos de serviço dois milhões de pessoas dois milhões de pessoas se aprovasse uma lei desse tipo dessa natureza ficaria 500 mil trabalhadores desempregados e mais de dois milhões de pessoas sem ter como sobreviver porque automaticamente fechamos postos em atendimento os trabalhadores não tem aonde buscar uma outra forma de trabalho porque tem trabalhador que está 20 anos no posto há 25 anos no posto há 30 anos no posto então não tem como fazer não há uma outra alternativa a gente já pesquisou já levantamos todos os dados não é possível e mais dessas 45 mil pequenas médias e grandes empresas 43 mil desaparecem olha quem dá emprego é as pequenas e médias e grandes empresas dessas 45 mil pequenas e grandes empresas desaparecem 43 e passa para a mão de grandes grupos conforme já foi dito pelo presidente da federação estadual que o combustível passa a valer muito mais e ser muito mais caro então essa conversa de baixar combustível é uma farsa e não é verdade para não dizer que é mentira nós já pesquisamos fizemos uma pelegranação pelo Brasil inteiro nós temos recebido o apoio de vários senadores da República vários deputados governadores enfim as autoridades constituídas porque o posto de serviço de combustível é um posto de utilidade pública ali tem o atendimento do abastecimento tem a troca de óleo tem a calibragem de pneu tem a espalheta tem a bateria e muita recomendação quando o veículo não está em condições de viajar o próprio freitista conforme já foi dito pela Thelma é um agente que está ali para dar garantia a quem abastece mas tem uma coisa muito mais grave ainda como é que nós faz com nossos idosos como é que nós faz com as senhoras que se desloca a uma da manhã duas da manhã cinco da manhã meia noite dez horas da noite qual é a segurança disso o deficiente então é coisa precisa se estudar pesquisar não é dessa forma que se chega e apresenta uma lei até podia ter boas intenções mas é preciso pesquisar precisa analisar fazer uma reflexão em outros países civilizados como os Estados Unidos Alemanha Inglaterra a França já pensa em voltar ao freitista porque nós estamos num mundo com 8 bilhões e 500 milhões de habitantes e uma população que está envelhecendo e precisa de cuidados nos próprios Estados Unidos que se diz um dos países mais ricos do mundo já se analisa e mais quando vem um representante americano um francês um inglês um alemão ele acha o serviço prestado pelos postos de serviço uma grandeza ele se admira como é que é feito como é que é trabalhado e como é que é feito esse posto de utilidade pública que tem loja de conveniência tem farmácia tem padaria enfim tem posto que é uma cidade você viaja na BR-116 ou na Rio Dutra ou na BR-101 ou na Belém Brasília você vê ali esses localizados é um posto e se transformou numa cidade numa cidade onde tem banco banco 24 horas para atender a população quer dizer essas coisas que nós pedimos para nossos parlamentares para as autoridades constitucionais que analisem pesquisem esse país já é 8 milhões e 500 milhões de quilômetros quadrados é um continente vejo a senhora saindo de São Paulo a Rio de Janeiro à noite sem ter um posto para passar a criatividade e a segurança nós tivemos na Uostro Luiz recentemente um acidente em que morreu duas pessoas nós tivemos um acidente com um posto em que morreu 20 pessoas no Libro outra calamidade deserto de posto em acidente esses trabalhadores são treinados a NR regulamentadoras que precisam de treinamento então meu nobre vereador meu amigo Paulo nós aqui da Federação Nacional nós somos muito gratos a essa casa de leis a todos os vereadores que aqui tem mandato estamos muito gratos pela iniciativa e quero lhe falar essa iniciativa já está repercutindo em outras cidades por exemplo São José dos Campos várias câmaras de vereadores estão seguindo um exemplo de Campina poderia dizer assim no estado do Rio várias câmaras de vereadores no Rio Grande do Norte em Manaus também a mesma coisa essa cidade é uma cidade que a gente se orgulhe de viver pelo nosso povo pela nossa gente pelo nosso trabalho pelo representante que temos claro é claro é evidente que o mundo todo passa por dificuldade mas nós temos que ter a sabedoria nós sempre temos que ser inteligente nós temos que ter competência para falar com essas autoridades constituídas e argumentar aquilo que nós precisamos e fazer ver que essa é uma justiça que tem que ser mantida porque envolve 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas com segurança total você viaja no posto chega em Aparecida do Norte tem estacionamento no posto para 200 caminhões você chega no Mato Grosso e um posto de gasolina tem 300 caminhões estacionados como é que vai se fazer se não tiver o empregado para dar a assistência necessária esse povo essa categoria de caminhoneiro que é outra categoria valorosa outra categoria que desempenha um serviço fantástico para o povo brasileiro está precisando um pouco de sabedoria e é isso que a Thelma falou que nós temos que pedir a Deus que as coisas melhorem nós estamos com 600 mil vítimas de uma doença que não se está bem explicada ainda o que vai acontecer 21 milhões de pessoas que foram contaminadas que não sabemos o que vai acontecer nós estamos vendo o planeta todo indo de água abaixo e não sabemos o que vai acontecer falta de água isso tudo meus irmãos e irmãs precisa que a gente tenha sabedoria a dedicação para falar com o nosso representante às vezes não é xingando representando é argumentando nós temos que fazer uma pelegrinação com o desejo desse país melhorar nós estamos aí voltando às escolas o que vai acontecer nós temos acontecimentos que a gente nunca viu nós temos cinco hoje a mim parece que é cinco lucros hoje sendo detonando porque dali sai de tudo sai lava sai de tudo contaminação sai chuva sai tudo e o espaço sendo contaminado cinco ou nós só tinha dois nós estamos vendo os acontecimentos que precisamos pensar representante Ribeirão Preto viu o sufoco passar louco recentemente já ouviu falar em dúvida e tempestade de areia no Amazonas no Maranhão e em São Paulo e em Minas Gerais o que está acontecendo com esse mundo o pessoal está ficando louco de repente o que está existindo e nós que estamos trabalhadores pedimos sabedoria para o nosso e representando para que eles tentem junto com as autoridades da república melhorar a vida de todos nós não piorar se nós não tiver cuidado não tiver sabedoria se nós não tiver inteligência se nós não for humanos que devemos ser esse país e o mundo vai numa caminhada de tal forma que não tem mais como voltar e digo todo dia adeus isso aqui é só ver os acontecimentos há dois anos atrás vereador dois anos e meio atrás que era que dizia que ia acontecer tudo isso em 2020 e 2021 meu Deus do céu quantas pessoas amiga nós perdemos quantas pessoas da nossa família nós perdemos quantas aqui não ficaram doentes quantas não estão sofrendo e querem mais que venha sofrimento desempregando 500 mil pessoas não dá nós temos que pedir a Deus poderoso de todas as coisas onde se é tudo presente e nos dê sabedoria esse povo não só o Brasil o mundo inteiro nós precisamos sair desse sufoco o povo não está sabendo para onde caminhar nós não sabemos mas vai parar dessa forma dá mas há muita gente desempregada são 15 milhões com mais 20 milhões na informalidade nós não sabemos não parar e se faz uma lei ou se apresenta uma emenda absurda e desempregar dois milhões na emenda na medida provisória 10.63 colocaram o posto alto atendimento sem nenhum sentido quer ver querido preste atenção conforme foi dito pelo presidente da federação estadual a tecnologia que tecnologia é se fosse um robô se o caminhão viesse sozinho e parasse se o bico de lá tivesse um atendimento e viesse e encaixasse mas é a tecnologia que eles estão dizendo que é o proprietário ou a dona do veículo ou quem está dirigindo desça do carro abasteça seu carro vá lá fora pague e retorne e se qualquer problema acontece que tecnologia é essa não é um marca passo não é um robô que está ali para atender não é uma perna mecânica não é uma tecnologia de ponta ao contrário faz o usuário trabalhar no lugar do fregui e a gasolina é muito mais cara porque fica na mão de um pequeno grupo que tecnologia é essa e no futuro daqui a 10 15 não é necessário porque a tecnologia 4.0 5.0 vai se desenvolvendo nós já temos para o futuro o carro a hidrogênio temos o carro a energia solar está sendo testado no Arizona pela companhia Telos uma bateria já faz 600 quilômetros e a própria tecnologia chegando vai se adaptando ao mercado isso não chega numa quinta e na sexta está funcionando leva 5, 6, 10 anos para se adaptando todo o mercado de abastecimento de combustível o hidrogênio a gente sabe que é o combustível do futuro o combustível fósseo está acabando está zerando então outras alternativas vão vir então não é necessário nesse momento não é necessário que se dia para a noite seja ou tenha 500 mil pessoas desempregadas é uma falta de conhecimento é uma falta de capacidade é uma falta de diálogo quem apresenta uma emenda dessa natureza e nós temos percorrido o Brasil inteiro nós temos feito uma peligra nação nós somos a voz que é crama no deserto mas tem levado essa mensagem a todos os parlamentares graças a Deus graças a Deus esta casa de leis através de seus 33 vereadores estão dando apoio a todos os fretistas do estado de São Paulo e do Brasil no estado de São Paulo são 100 mil e 400 mil no Brasil então a pina como foi dito aqui pelo presidente só que no centro tem 2 mil trabalhadores então aqui eu deixo meus agradecimentos a câmara de vereador de Campina deixo meu abraço no seu nome em nome do Paulo para todos os vereadores e os nossos agradecimentos também agradecemos os parlamentares de Campina que compõem a Câmara Federal e Estadual os nossos agradecimentos pela manutenção desses 500 mil empregos viva o Brasil viva Campina e viva os trabalhadores de imposto de gasolina e muito obrigado muito bom parabéns pela fala realmente o senhor tem razão nas suas palavras e dando continuidade a gente sabe da nossa responsabilidade como parlamentar temos a obrigação temos a obrigação de defender toda essa classe trabalhadora não só na nossa cidade mas no estado e no país temos ainda um tempo sobrando vamos meio que finalizando acho que já foi falado quase que tudo mas se o senhor tiver mais alguma alguma palavra para dar eu vou abrir espaço mas só dando continuidade agora vou passar para o meu novo colega Paulo Búfalo para fazer um resumo da sua visão como parlamentar de toda essa fala para para complementar a fala dos presidentes sindicatos da federação tá bom com a vontade Paulo eu vou interromper aqui na verdade eu estou acompanhando uma outra reunião do movimento dos advogados independentes de Campinas já justificar aqui então que já estava marcado e aí coincidiu mas a gente está procurando acompanhar mas como está nessa questão das novas tecnologias a gente foi adaptando essa história da aula online também a gente fica com orelha em cada coisa então eu queria destacar duas questões dessas que foram ditas aqui acho que depois a gente precisa trabalhar em cima disso né o vereador Permino que uma delas eu acho que destacado na fala de todos aqui essa questão é das novas tecnologias né que todo mundo se manifestou aqui é evidente que não tem como nós dizermos nós vamos impedir que as novas tecnologias cheguem nos nossos ambientes ela vai chegar agora a técnica ela também não é neutra então numa situação como essa que não é necessariamente uma nova tecnologia eles lançam mão de um projeto como esse falando no uso de novas tecnologias enfim mas acaba no final das contas essa ideia é desempregar eu agora aqui e é bom a gente fazer essa troca de ideias porque você passa a ter um conhecimento novo também essa ideia do monopólio eu vereador não tinha ainda atinado para essa coisa porque isso ainda quebra o pequeno empresário desse campo do combustível então é um é uma outra questão que a gente precisa aprofundar inclusive de repente discutindo com o setor aqui na cidade para uma outra reunião nossa e a segunda questão é essa da gente ter que mudar a nossa postura diante do que nós estamos assistindo o Chico traçou esse cenário trágico que nós estamos vivendo de 600 mil vidas aí ceifadas que se tivesse tido uma postura diferente e ontem nós vimos lá no relatório da da CPI se tivesse tido só uma postura diferente a gente já teria salvado um bando de vidas dessas então nós precisamos pensar um pouco diferente também diante do cenário que nós estamos vivendo e pensar do mesmo jeito vai dar nisso desemprega cobradores nós tivemos essa questão dos cobradores um mês antes aqui em Campinas havia um projeto em tramitação que interessava as empresas aqui de transporte esse plenário que abarrotou de cobrador um mês depois disso isso foi lá no 2012 2013 enfim logo depois disso os cobradores foram extintos aqui na cidade e a outra questão por último mesmo vereador é essa questão da que foi trazida aqui da terceira idade nós estamos com a combinação de tudo isso tecnologia medicamento cuidado as pessoas elas estão envelhecendo e continuam aí tendo uma vida relativamente ativa se a gente não pensar para essas pessoas também adaptar o mundo para elas nós estamos perdidos e eu lembrei aqui de uma poetisa francesa que lá em mais ou menos no início do século ela escreveu o horror econômico e ela falou assim uma parte com esse modelo de economia uma parte da humanidade passa a ser desnecessária porque ela jamais vai conseguir se inserir novamente como consumidora e naquela época ela citou as pessoas que moravam na África subsaariana que está fome grande extensão de fome agora a gente vê se repetir o continente africano não está vacinando as pessoas mas isso está para o mundo inteiro e aí a gente olha e nesse caso é um caso concreto a gente abandona a pessoa idosa se ela não consegue abastecer ela que não se locomovou essa que é a ideia então foi muito bem lembrado e eu acho eu queria contribuir com isso e eu vou pedir licença aqui porque daqui a pouco eu vou precisar falar na outra reunião também e não quero atrapalhar aqui né então agradecer viu Fermínio pelo convite vou continuar aí contigo nessa nessa frente né e nos manter à disposição aqui dos trabalhadores trabalhadoras frentistas aí de todo o país obrigado obrigado Paulo Búfalo a sua contribuição como vereador dessa casa legislativa e dando continuidade aí que nós temos até as 17 viu Luiz Arreira estamos ao vivo né só pra informar o senhor estamos ao vivo pela TV Câmara de Campinas que tem uma grande audiência na nossa cidade e também na região metropolitana de Campinas dando continuidade eu abro espaço para a fala do nosso presidente do Sindicato da Federação do Estado de São Paulo Luiz Arraes é vereador é muito importante todas as falas de Paulo e Fermínio nós temos aí várias câmaras de vereadores que estão aprovando moções Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já fez vários estados também estão fazendo as suas moções de repúdio a essa lei agora é importante que essas moções de repúdio elas cheguem lá no Parlamento Brasileiro lá na Câmara de Deputados a Câmara de Campinas aprovou a moção manda para o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília para que ele tenha ciência de que a sociedade está contra esse tipo de medida quando nós aprovamos essa lei lá no ano 2000 nós só conseguimos aprovar essa lei no Parlamento lá em Brasília lá na Câmara dos Deputados porque antes nós fizemos o dever de casa nós aprovamos em quase todas as cidades importantes do Estado de São Paulo nós aprovamos uma legislação proibindo o autosserviço começou em Campinas Campinas foi a primeira cidade do Estado de São Paulo a aprovar uma lei proibindo depois veio Osasco Ribeirão Preto Barulhos São José do Rio Preto todas as cidades importantes do Estado aprovamos lei proibindo com essa aprovação nós conseguimos aprovar uma lei estadual como São Paulo é o carro-chefe da nação nós depois de tudo isso colhemos quase mais de 2 milhões de assinaturas e fomos para a Câmara dos Deputados e aprovamos essa lei que hoje eles querem derrubar então é importante que vocês encaminhem essas moções direcionadas diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados e mais importante ainda é que o pessoal que está nos assistindo que encaminhe que acesse porque hoje é super fácil as redes sociais da Câmara dos Deputados do Senado de cada deputado e mandem lá falando para ele que repudiando tudo isso aí e aí nós temos que começar também a pensar no nosso voto porque voto votar mal traz consequências e consequências terríveis lá em cima eles têm eles têm todo o poder do mundo de convencimento da população recentemente eles convenceram o Brasil que se retirasse todos os direitos trabalhistas dos trabalhadores nós íamos ter pleno emprego e que o Brasil ia ser um mar de rosa que o crescimento ia se alavancar de repente e que nós íamos ter emprego sobrando de montar o ACLT aprovaram a reforma tirando todos os direitos dos trabalhadores praticamente e eu pergunto gerou emprego o país cresceu ou o trabalhador está comendo osso ou a renda do trabalhador caiu todas as pesquisas todas as estatísticas mostram que a renda do trabalhador brasileiro despecou com tudo isso e que as fortunas as grandes fortunas aumentaram depois veio a malfadada reforma da previdência vamos aprovar a reforma da previdência e vamos convencer a população que é boa e muitos da população votaram achando que era boa e as mulheres que estão aí foi quem mais perdeu a reforma da previdência as viúvas que não tem mais não recebem mais a pensão integral quando o marido falece então tudo isso são consequências de votar mal de não votar no deputado não tem a preocupação de escolher um bom deputado e um bom senador porque é lá no parlamento que isso acontece é na câmara e no senado que isso acontece 2022 nós vamos ter eleição pesquisem veja quem votou contra a população veja quem foi o deputado que não fez nada veja quem foi o deputado que todos os projetos que apresentou foi contra a população é isso que nós temos que fazer o tratorista vota no dono da fazenda aí ele quer que o dono da fazenda defenda ele lá na legislação lógico que ele não vai defender ele vai defender o interesse dele então o que que acontece nós trabalhadores e trabalhadoras do Brasil temos que pensar no nosso voto pensar em quem nós vamos votar em como nós vamos votar porque o voto tem consequência na saúde na educação no emprego na sua vida de uma forma geral olha aí o pessoal da periferia voltando a cozinhar com lenha porque não pode comprar o gás de cozinha carne virou um de luxo até o ovo foi lá para as alturas e tudo isso foi consequência do nosso voto do nosso voto então eu peço a população do modo geral e os vereadores que encaminhem essas moções para o presidente da câmara que todos que estão nos assistindo aqui e nos assistindo de casa que encaminhem para esses deputados isso porque eles temem não existe nada mais que eles temem do que o voto do povo do que ele saber que o pessoal está consciente dizer olha deputado se o senhor votar a favor disso aqui eu não voto eu votei no senhor mas se o senhor votar a favor de desempregar 500 mil trabalhadores eu não vou mais votar no senhor tem aí a reforma que eles estão fazendo falando em reforma administrativa que vai tirar um monte de direito dos servidores públicos imaginem vocês com essa pandemia se não fosse o SUS que é os funcionários públicos que estão lá estão jogando toda a sujeira do mundo para o ponto do funcionário público dizendo que o funcionário público é o câncer do país é tudo isso para retirar os direitos do funcionário público nessa CPI quando o funcionário público vai lá depor ele se presta a ir depor porque ele tem estabilidade imagina você se não tiver ele vai ficar calado ele não vai falar nada porque ele tem medo de perder o emprego então nós temos que pensar isso e temos que dizer para os deputados olha nós estamos de olho no senhor e o ano que vem tem eleição e se o senhor não votar para beneficiar a população não os grandes grupos econômicos porque aí a gente vê esse senhor aí da Havan vestido de verde e amarelo pedindo dinheiro emprestado do BNDES para fazer as lojas dele e com 150 milhões de dólares no paraíso fiscal pede dinheiro emprestado nosso para fazer as lojas e o dinheiro que ganha ele é reposterior para não pagar imposto vendendo produto da China com a estátua da liberdade na frente da loja de verde e amarelo e dizer que é patriota patriota são nós trabalhadores que damos suor então é isso eu gostaria que cada um encaminhasse para esses deputados um pedido formal para que ele não vote derrote a cimenda derrote os projetos de lei que tem lá também transmitando sobre esse mesmo assunto e dizer que nós estamos de olho no que eles estão fazendo no Brasil então é isso vamos votar consciente independente de ideologia de cor mas votar com a cabeça e com a consciência muito obrigado muito bom Luiz Arraes é só cumprimentando a sua fala e dizer que o mesmo voto que elege é o voto que não reelege então do mesmo jeito que colocou a gente tem o poder na mão o dedinho lá de poder não reeleger esses daí que não merecem o voto brasileiro exatamente que não representou o povo como foi esperado e vou abrir um espaço aqui para o senhor João Batista que vai agradecer aqui a reunião da frente parlamentar onde ele representa os sindicatos frentistas da capital de São Paulo Alô Boa tarde novo presidente eu quero cumprimentar todos os senhores e senhoras o presidente da Federação do Estado Luiz Arraes a presidente de Guarulhos Telma e o presidente de Ribeirão Preto Joab e o presidente de Campinas Chicão esse é um momento importante desse debate na câmara aqui de Campinas porque nós estamos num perigo grande no Brasil de ser extinto eu ainda tenho confiança ainda de resolver esse problema que o Brasil resolve esse problema principalmente com o companheiro Arraes que tem discutido muito esse problema em Brasília com os deputados e esse deputado que está com esse projeto eu acho que ele não é um ser humano porque vai fazer um projeto para extinguir os trabalhadores que é como o presidente de Campinas falou mais de um milhão a dois milhões de pessoas que vão ficar na fila passando fome agora eu gostaria muito se fosse ele tivesse presente aqui nós falar para ele se esse projeto passar no Congresso Nacional se ele tinha de sustentar esse povo dar dinheiro para esse povo na casa dele ou ele dar o dinheiro para o povo comer para não morrer de fome porque vai ficar na fila e muita gente se passar esse projeto morre mas eu tenho esperança em Deus e nas autoridades principalmente o companheiro também Arraes que tem feito um grande trabalho em Brasília com os deputados todo mundo que esse projeto não passe porque é uma coisa que está aí nós já estamos passando uma onda muito grande dessa doença e o desemprego grande demais que tem que tem que tem que tem que tem aí você vê de noite pessoas com criança aquelas crianças de uma de seis anos sete anos oito anos você vê que a gente que perdeu não tem mais com o que pagar aluguel então tu vai para baixo de um todo debaixo de um viaduto não tem condições mais então eu parabenizo a vossa excelência por esse e pronto e outra coisa presidente você falou uma coisa certa que o Brasil todo fizesse isso através das câmaras municipais porque é muito importante isso aí de dar um pontapé e nessa batalha mas eu espero que talvez lá no congresso nacional isso não vai passar e se passar a coisa está muito feia então por enquanto muito obrigado agradeço a vossa excelência a todos os presidentes presentes e os senhores e senhoras muito obrigado o senhor João Batista obrigado pela sua fala e realmente o senhor tem razão tenho fé em Deus e acredito muito em Deus que isso não vai acontecer principalmente devido a movimentação dos parlamentares que está sendo intensa principalmente aqui nesta casa legislativa de Campinas dizer ao senhor que se isso daí vier a acontecer mas tem fé em Deus que não eu fiz uma observação muito interessante falar para essas pessoas desempregadas é fazer um cinturão um cinturão humano em volta do quarteirão onde ele mora e ficar lá esperando fazer uma vigília aquelas vigílias lá constantes até ele se conscientizar do que ele fez vou dar um exemplo aqui um dia no primeiro mandato graças a Deus estou no segundo mandato estive numa reunião na prefeitura representando ali uma comunidade de 250 famílias que não tinha água e já tinha acontecido uma reunião anterior desse pessoal lá com representante da Sanasa e ele nunca abriu nenhum precedente de esperança para ligar a água para todo mundo era dois relógios para apenas 250 famílias hoje graças a Deus todo mundo tem seu hidrômetro individual devido a nossa luta e aí um representante da Sanasa falou lá não tem condições de ligar a água antes de começar a reunião lá fora falou para representantes do bairro aí ela falou assim eu vou descobrir onde você mora eu vou lá na sua casa tomar banho você nunca ficou sem tomar banho você vai ver nós vamos descobrir vamos lá então eu acho que infelizmente às vezes a população tem que ser radical tem que ter esse tipo de atitude porque a gente não pode ficar o relento mas graças a Deus hoje é uma realidade que tem água para todo mundo dando continuidade aqui eu quero abrir a fala para a Thelma Cardi que ainda temos dez minutos Thelma seu pedido foi atendido aqui vamos continuar a fala gentileza bom primeiro eu falo assim que nós temos que agradecer bastante porque embora nós tenhamos bastante parlamentares mas são são nossos representantes mas muito deles eles nem nos atendem e ver assim esse atendimento daqui de Campinas eu só tenho só que agradecer porque assim fala que aqui é a casa do povo e o povo tem que fazer reivindicação e os projetos de lei nascem com o povo nasce com a necessidade do povo então assim eu falei que eu queria fazer um pedido não poderia deixar de fazer esse pedido que colocasse um projeto do Frentista um agente cultural na cidade de Campinas porque tudo acontece em Campinas e outros são copiados então eu tenho certeza que esse projeto eu já tentei esse projeto na cidade onde eu fui secretária do trabalho mas infelizmente eu não fui eleita sou suplente lá vereadora e eu não consegui colocar esse projeto do Frentista Agente Cultural com parceria com a prefeitura então todos os eventos que acontecem na cidade esses Frentistas eles vão estar entregando para a população ele já faz esse trabalho sem ganhar absolutamente nada mas ele vai ganhar a valorização da categoria sabe porque quando você se sente valorizado as coisas andam muito melhor então é isso que eu queria fazer se sair dessa cidade esse eu vou ter certeza que eu vou levar para as outras cidades que a gente representa 23 cidades eu vou levar eu falei precisei em Campinas pedir para os vereadores lá para que isso acontecesse então no país inteiro nós temos que isso a conscientização muito grande como eu falei na minha fala anterior dos assédios que nós trabalhadoras sofremos é um assédio todos os dias todos os dias nós temos posto vereador até os nossos companheiros aqui falam que eu sou cri cri mas é assim eles expõem o corpo das trabalhadoras para agariar mas muito pelo contrário isso é uma imbecilidade muito grande porque por exemplo se tiver o senhor com a sua esposa e for abastecir a esposa não deixa não deixa e fora disso expõe o corpo da mulher porque que não expõe o corpo do homem também mas não é tudo com a mulher então a gente tem um combate muito grande nessa defesa dessas trabalhadoras porque as trabalhadoras embora o Chico tenha falado várias coisas muito importantes nós temos que dizer assim os nossos trabalhadores frentistas eles têm que fazer a NR20 o que é a NR20? a NR20 ela qualifica os trabalhadores para toda a segurança no posto de combustível isso faz o trabalhador e a trabalhadora então é muito importante falou também que como é que as nossas pessoas com deficiências físicas vão abastecer nos postos de combustível é impossível é inviável um cadeirante ter que sair pagar abastecer e voltar novamente nesse intervim ele é assaltado porque nós não temos segurança ele é assaltado e outras coisas acontecem com ele também devido à deficiência dele nós mulheres imagine a gente indo para um casamento com sapato desse tamanho tendo que abastecer o carro cai lá porque assim os trabalhadores frentistas eles têm que usar equipamentos de segurança eles usam bota porque lá cai produtos e escorrega então eles usam bota então a gente tem que pensar bastante a população tem que pensar o Arraes fala muito que nós precisamos mudar nossa mentalidade saber que os deputados fazem saber que os nossos vereadores estão fazendo porque a casa de lei é aqui é aqui que sai todos os projetos de lei que mexe com toda a população é na Câmara é na Câmara Municipal que se faz o projeto do município mas lá em cima também faz os projetos que realmente ele acaba liquida liquida realmente com a classe mais que mais sofre que mais precisa de apoio dos deputados dos vereadores são as classes mais pobre que precisa porque assim hoje está assim quem tem grandes fortunas tem quem não tem não tem nada antigamente tinha uma classe A B e C hoje não tem mais hoje tem a classe A e a classe do miserável não existe mais então nós precisamos abrir a mente e saber em quem que nós vamos votar não se vota por 50 reais por uma cesta básica isso aí é momentâneo acaba mas durante quatro anos você vai sofrer amargamente e seus filhos também às vezes eu escuto viu vereador algumas pessoas ah mas eu sou aposentada eu recebo eu estou de boa cara para com isso você tem filho você tem neto que vai viver aqui nessa cidade que vai viver nesse país e que país nós queremos para os nossos filhos para os nossos netos é por eles que nós temos que lutar e hoje nós estamos lutando pela categoria de trabalhadores de imposto de gasolina a nossa luta a nossa luta é incansável hoje faz 30 dias que eu sofri uma cirurgia mas estou aqui estou aqui vou para as ruas vou falar com a população vou dizer não abasteça nesse posto não abasteça nesse posto porque esse posto aqui não tem trabalhador frentista porque foi tirado o emprego do trabalhador frentista isso a gente já fez em 2000 quando em Bragança Paulista eles começaram em Bragança Paulista a colocar as bombas automotivas lá o pai ele foi abastecer junto com o filho deu a mangueira para o filho caiu o combustível nos olhos dessa criança e nós levamos isso para o Senado quando foi aprovada a lei por quê? porque não existe não estão preparados o consumidor vai ser funcionário do posto gratuito isso não vai abaixar a gasolina isso não vai abaixar de forma nenhuma a gasolina então é isso e assim fiquei muito feliz mesmo viu com a iniciativa do senhor muito feliz e muito grata muito grata grata a Deus por ele dar esse discernimento para o senhor sabe de saber que realmente nós trabalhadores imposto de gasolina essa categoria não pode acabar e não vai acabar porque nós vamos lutar e nós contamos muito com o senhor muito com essa casa de lei e se sair esse projeto de lei daqui pode ter certeza que eu vou estar aqui vou estar aqui eu vou estar aqui e se precisar doutora se precisar nós temos aí o Chico ele tem uma gama de conhecimento sobre esse projeto que onde eu vou eu falo sobre esse projeto e se precisar também eu estou à disposição eu, a RAIS a Federação Estadual nós estamos de pronto para atendê-la nesse projeto e pode ter certeza nós vamos lotar isso aqui nós vamos lotar isso aqui e eu vou estar aí aplaudindo a iniciativa dessa casa então muito obrigado e Deus nos abençoe bastante obrigado Thelma pela sua excelente fala e só cumprimentando você falou do deficiente no dia que eu apresentei essa moção aqui eu fiz uma observação e um comentário a gente vê muita coisa na vida e eu fiquei imaginando se sai uma rapaziada nova jovens que às vezes acaba saindo da balada no calor e da emoção a pessoa esquece de tirar o cigarro ali vai abastecer o que será que acontece eu acho que vai explodir o celular pode explodir então são muitas e muitas coisas que podem ser debatidas sobre esse assunto e é interessante chega ideias novas e a gente vai sempre mostrando que não é preciso acabar com a profissão de frentista então deixo aqui o meu apoio total a todos vocês fico orgulhoso de poder estar no segundo mandato aqui nessa casa legislativa e ter o privilégio de estar recebendo aqui o João Batista representando o sindicato dos frentistas do estado lá da capital paulista o privilégio de receber o Marcos Vitor representando o sindicato dos frentistas de Piracicaba o privilégio de estar recebendo aqui o Francisco Soares Souza que é o seu Chico meu grande amigo Chico representando o sindicato de Campinas também o privilégio de ter recebido aqui o Joab Valença de Oliveira estive também representando o sindicato dos frentistas de Ribeirão Preto e região e também a excelente presença aqui representando não só as mulheres mas também com o conhecimento vasto que ela tem parabéns pela sua fala como presidente do sindicato dos frentistas de Guarulhos e região que você falou que representa 25 cidades 27 cidades então é muito importante essa reunião de todo esse pessoal aqui nessa casa legislativa e por finalizar representando todo mundo que é o Luiz Arrais que é da federação dos frentistas do estado de São Paulo inteiro então senhoras e senhores quem estiver nos assistindo todos os trabalhadores frentistas são milhões e milhões de pessoas representadas por essas pessoas que estão aqui não são só os frentistas são os usuários de combustível são os trabalhadores de outra área também envolvidos no posto de gasolina e todo mundo que está envolvido nessa situação de defender os frentistas do estado de São Paulo e também estamos aqui defendendo a vida do usuário do deficiente e de outras pessoas que não tem condições de abastecer como a Thelma falou então fica aqui os meus parabéns a todo mundo a todos os participantes e dizer que essa casa está aberta a vocês no momento que precisar e só cumprimentar a fala da Thelma que eu com certeza no máximo dois dias estou mandando uma cópia do projeto de lei para vocês se você puder ajudar a gente do frentista cultural muito obrigado aos senhores aos telespectadores agradeço a Deus por esta excelente reunião que teve da frente parlamentar em defesa de preservação da profissão do frentista do município de Campinas mas vale salientar na região metropolitana de Campinas o estado de São Paulo e também todo o Brasil muito obrigado fiquem com Deus estou ao vivo aqui com o vereador Permínio Monteiro que está à frente desta frente parlamentar cuja reunião acabou de se encerrar esta frente parlamentar em defesa e preservação da profissão do frentista aqui no município de Campinas vereador primeiramente uma boa tarde para o senhor o senhor mencionou logo no início da reunião uma moção que o senhor protocolou que envolve a profissão frentista que moção é essa? esta moção foi apresentada na casa foi aprovada onde a gente não concorda com a propositura de uma emenda dentro do projeto de lei na Câmara dos Deputados Federal proposta por um deputado lá que eu prefiro até nem citar o nome dele ele está sendo feliz nessa propositura dele e nós não concordamos com a extinção da profissão de frentista no Brasil então como eu falei ali na mesa dois mil em Campinas cinco mil na região metropolitana de Campinas cem mil no estado de São Paulo meio milhão quinhentos mil trabalhadores diretos no país e correspondente a dois milhões de pessoas que envolvem as famílias então são dois milhões de pessoas que serão ficarão sem emprego à mercê da economia da situação do desemprego no país então essa frente parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas ela envolveu hoje vários sindicatos como você observou de vários municípios do estado de São Paulo que vem fortalecer a nossa luta da não extinção da profissão de frentista no nosso país também na nossa região e também no estado de São Paulo então levantei essa bandeira aqui no estado de São Paulo representando esses profissionais que não pode ficar sem trabalho e também não é necessário acabar com essa profissão por quê? porque a gente sabe da importância que tem um frentista ali na bomba de um posto de combustível e da responsabilidade que ele tem de vidas ele faz um curso para ter o manuseio da bomba de combustível então a população não pode ser vítima de uma proposta indecente uma proposta indigesta neste momento que o país se encontra principalmente lidando com vidas que podem ter algum tipo de problema algum tipo de acidente na hora do manuseio da bomba de combustível então fica aqui o meu protesto estou conduzindo essa frente parlamentar teremos mais e mais reuniões e lutando até o final para que seja mantido a profissão de frentista no nosso país no estado de São Paulo na região metropolitana de Campinas e em Campinas principalmente onde eu estou como parlamentar e levantando essa bandeira aqui em nome dos frentistas e lembrando também né vereador que a frente parlamentar vem como mais uma ferramenta além das comissões que nós já tínhamos aqui na Câmara de Campinas exatamente o presidente o vereador Zé Carlos foi muito feliz na propositura deste projeto de lei onde abre esse espaço da frente parlamentar e traz a população traz as entidades de classe que representam os trabalhadores ou qualquer outro segmento para debates importantes debates importantes aqui dentro da casa legislativa que é na Câmara Municipal de Campinas muito obrigada vereador um ótimo trabalho para todos vocês eu que agradeço parabéns pela condução da transmissão e parabéns pela TV Câmara ter feito esse trabalho e obrigado a todos os telespectadores de Campinas e região metropolitana da nossa cidade obrigado obrigada vereador lembrando a todos aquele lembrete que a gente sempre comenta a voz do povo tem espaço aqui tanto nas galerias já que agora é possível vir acompanhar as nossas reuniões em tempo real aqui dentro acompanhando tudo que acontece na Câmara de Campinas mas também você acompanha pelos canais da TV Câmara e também pelas nossas redes sociais o importante é ficar por dentro de tudo que acontece aqui desejo a todos uma ótima noite a gente se vê a qualquer momento até mais TV Câmara Campinas e aí Obrigado.